O que é tarde, que é meu jibatô, que é meu tomba tá cala Muconda já que é tarde, que é lá e avulú, que é lá mubangá Muconda já que é tarde, anandenga e avulú Muconda já que é tarde, anandenga e avulú Muconda já que é tarde, que é avulú Manoně vás a tuafryave, at reduíta, a avulú Muconda já que é tarde, que é lá e avulú E aí a porta é tarde, que é lá e avulú Amém. 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 Amém.